Chegou a hora das fabiulas. Essa semana eu contei com a ajuda especial de uma fã da Rabo de Arraia e da Venenosa para escolher uma missão daquelas. É, a Adeilma de São Paulo entrou em contato com a gente e sugeriu uma tarefa que tem tudo a ver com esse ambiente aqui. Olha só, é uma oficina mecânica. O que será que elas vão fazer, hein? Língua! Alô! Olá, Fabiulas, tudo bem? A missão de hoje é para atender ao pedido de uma fã, a Adeilma. A Adeilma, é. Ela trabalha em troca de óleo. Eu vou ficar sujando minha mão de graça? Calma, calma, calma. Ela enviou um vídeo. Vamos ver o vídeo dela, da Adeilma. Olá, meu nome é Adeilma, sou técnico lubrificante. Quero desafiar vocês, Fabiula. Vim aqui trocar óleo junto comigo. PH do céu, como assim? A gente vai ter que desmontar um carro? Mas como desmontar o carro? Que maluquice é essa? Não, vocês vão ter que trocar o óleo do meu carrinho de estimação. É um carro que eu tenho, que eu gosto muito. Um Fusquinha. Isso, Fusquinha. Pode deixar que a gente vai tratar com muito carrinho. Quer dizer, carinho. Eu vou te falar uma coisa. O Paulo Henrique é muito corajoso de entregar o bibelô dele, o carro que ele mais gosta. Bibelô! Pra gente, ó. Pra gente cuidar, viu? Eu vou dirigindo. Não, não, porque você tem fama de barbeira. Ah, e você não tem fama de barbeira? Não tem fama de barbeira, não. Para ou ímpar? Para ou ímpar? Para? Ímpar. Já? Eu ganhei. Ganhou não. Não valeu. Tu não deixou eu pensar. Gente, é ele ali? Ai, que bonitinho. Gente, ai. Olha, banco de couro. Nossa. Tá, vai dirigindo mesmo. Ai, que bonitinho. Assim, ó. Ai, eu amei esse carro. Vai dirigindo mesmo, minha motorista. Bora, vai. Eu vou ligar. Ai! Eu vou descer. Peraí, peraí, peraí. Calma. Ah, não, gente. Começou já. Peraí, porque não cabe ponto morto. Eu tenho problema no coração. Você tá com salto de perua desse tamanho? Não dá. O rabo, passa uma coisa. Ah! Não! Calma, calma. Olha lá, hein, Fabiulas. Cuidem bem do meu xodó. Devagar nos buracos. Pé de mata. O que foi que aconteceu? Pararam por quê? Não acredito. Que furada, hein? Língua do céu. Vem ver. Eu sabia que tava puxando pra esse lado. Você tá com ela atrás? Não, não sei. Acho que foi na frente. Quero ver vocês duas em ação. Bora trocar o pneu. Meu Deus do céu. É, abriu? Se perderam aí, é? É melhor pedir ajuda, viu? Alô? Alô? Cadê, Ilma? Tudo bem? A Fabiola aqui, a gente tá aqui. Eu e a Rabo de Arraia. Você não vai acreditar que aconteceu. A Rabo furou o pneu do carro. Foi ela que tava dirigindo. Esse pneu já tava furado. Acho que de lá pra cá. Não tava furado, não. Vem eu secando aos poucos. Tá bom, obrigada. Viu, Mestre? As ferramentas que eu não sei se tem aqui. É, traz tudo, porque tem negócio aqui que eu acho que é o macaco, mas eu não tenho a menor ideia se ele tá funcionando. Às vezes eu não sei se o macaco dele tá bom. Valeu, então. Obrigada. Beijo, tchau. Ia levar o carro pra outra pessoa fazer a revisão, a gente vai ter que trocar pneu. Me põe os buracos. Parem de discutir. Daqui a pouco a Adeilma chega aí. O carro tá no prédio. O que aconteceu com vocês, meninas? Adeilma! 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 Vem lá! Tô esperando vocês. Eu vou ficar lá. Tudo bem, gente? Adeilma, eu já te amo. Eu te conheço, eu já te amo. O que aconteceu com vocês? Sabo, vamos pegar ela no colo. Ai, meu Deus, Sabo! A gente tava puxando pra esse lado, sabe, o carro? Quando a gente desceu, olha aí. E por que vocês não trocaram o pneu? A gente sabe o pneu. É tão fácil, menino. Imagina que é fácil. Põe aqui no cantinho. Gente, mas como é que é tão pesado? Ah, deixa eu te falar, não tá cabendo. Cabe. Coloca com jeitinho aqui, cara. Coloca nessa posição. Assim. E? Não conseguiu? Põe o pé. Força! Isso! Ai, língua, barriga! Tá ficando craque em trocar pneu, já. Olha, tá muito esperta essa garota, gente. Eita, que calma. Ai, mas esse salto tá prejudicando aqui. Eu não tô conseguindo, não, ó. Também, Raba, olha o salto que você vê. Mas não é pra pisar, Raba, é com a mão. Ah, é com a mão? Ou com a mão lá pra baixo, isso. Força, minha filha! Agora você faz a roda. Não, eu não. Vocês vão fazer. Desafio foi eu que fiz. Isso, Adelema. Bota elas pra trabalhar. Aí, Adelema. Calma, pega os parafusos e vamos encartar. Vamos por bem, tá? Ai, a língua rasa. Eu sempre quis aprender a tocar pneu de carro. Não fizeram mais do que a obrigação. E vamos logo, o que tem mais. Vocês não vão escapar da troca de óleo, não, gente. Não, mas a gente já trocou pneu. Não, mas vai trocar o óleo. Vai sujar as manzanas de óleo, de graxa. Isso aqui nem deu pra sujar as unhas. Cadê as suas unhas? Eu não tenho eu como. Ai, que deixa isso aqui. Vamos, vamos, vamos. Eu vou te dar carona, Adelema. Vamos que vocês estão me enrolando pra me trocar o óleo do carro. Uhul! Tchau, gente! Gente! Beijo, beijo, beijo! Primeira parte da missão, cumprida. Agora, trocar o óleo. Rabo, ó. Retinha, reta, reta. Vê? Ah! Deu. Quem vai ficar com a parte boa? Tem que ser as duas. A parte boa? É, da troca de óleo. Ela. Então não é aí não, viu? Não? Não, aqui é porta-mala. O motor é aqui atrás. Aqui é porta-mala? Eu tenho alergia à graça e ao óleo. Você pode me enrolar uma luva? É, não vem com essa conversinha, não. Ela é gaiata, ela não cai na... Ela é língua, sabe por que ela é língua? Eu vou dar uma luva pra você. Sabe por que ela é língua? Ela vai me dar. Mas você sabe por que ela é língua? Eu vou dar uma luva pra você. Mas olha aqui pra mim, sabe por que ela é língua? Cheia de lábio. Agora vai ter que ir lá no quadro de ferramenta e pegar a chave. E dar aqui, ó, pra soltar o óleo. Bora, língua, trabalhar, língua. Acharam que ia ser mole, né? Tá aqui a coletora. Isso aqui é a coletora? Isso, vamos colocar aqui embaixo. Nossa, muito difícil trazer isso. Eu já fiz meu trabalho hoje. Tá aí, limite. Calma, vai soltar. Porque eu fujo que eu tava lá, a gente pegando no céu. Vem trabalhar, vai se sujar que nem eu. Isso. Jenta. Calma, é a primeira vez. Vai sujar a roupa, vai sujar a roupa. Moça. Tem que ter jeito. Ai, você conseguiu. Língua. Ai, pode baixar, baixa. Modelar, vamos modelar. Que modelar que nada. Tem trabalho ainda pra fazer. Calma, língua. Vamos, língua. Ela é muito aperreada, ela é muito aperreada. Vamos trabalhar, rapa. Devagar, dá pra sujar o carro. Ó, devagar, dá pra sujar o carro. Acabou, pronto. Acabou. Terminamos. Trocamos o pneu do carro, esse pneu careca seu ali. É. Trocamos o óleo que tava imundo, que faz tempo que você não troca. É, fizemos a revisão total. É, geral. Quero ver ele falar que a gente não cumpriu a missão. Então, então cumprimos a missão. Missão cumprida. Parabéns, parabéns. É mais semana que vem.